Vamos à Assembleia em Foco, acompanha aí. Olá, o Assembleia em Foco está começando. Você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 19 de março. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Costa, do PT, fala da mensagem do Executivo Estadual que trata da redução da alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O governo do Estado traz aqui a mensagem buscando fazer a redução do ICMS dos insumos que estão diretamente envolvidos na prevenção ao coronavírus. Prioritariamente aqui o álcool em gel, também as máscaras, como também luvas, que são insumos essenciais que precisa na rotina diária, tanto de profissionais de saúde, mas também da sociedade de um modo geral. Isso é uma forma em que o governador busca dar também a contribuição do governo do Estado para que se torne mais acessível. Embora, ainda não podemos deixar de retratar, que está tendo um pouco de má fé, não sei em que fase ali da cadeia produtiva, mas o preço está chegando ao consumidor em um valor muito elevado. Então, primeiro, precisa ter essa compreensão. O PROCON já está acionado, está identificando o que está sendo feito, quem está contribuindo para essa elevação, para buscar equacionar isso. Mas, por outro lado, o governo do Estado quer diminuir o valor que era praticado antes dessa situação da pandemia do coronavírus. Agora é lei. As academias estão proibidas de cobrarem taxas aos profissionais particulares de educação física. A proposta é do deputado Mardem Menezes, do PSDB. A lei também vai beneficiar o consumidor, que usufrui do serviço do personal trainer. Dan Ventura é personal trainer há seis anos. E nesse tempo, como profissional de educação física, muitas vezes ele afirma já ter sido prejudicado com cobranças de taxas por parte das academias para realizar os treinos com os alunos. Por parte dessa taxa, às vezes nós acabamos que temos que ou cobrar um valor a mais ou até não fechando o contrato com os alunos que nos procuram por ficar uma questão inviável, questão do valor. Uma lei de autoria do deputado estadual Mardem Menezes, já sancionada pelo governador Wellington Dias, agora permite ao personal trainer o acesso gratuito às academias de ginástica, sem qualquer cobrança de taxas para os profissionais. Essa lei, ela cria dispositivos que regulam a relação a academias profissionais de educação física, personagens, trainers também. E ela impede, ela proíbe que as academias cobrem taxas sobre o trabalho dos personagens. O consumidor não estará pagando uma espécie de dupla mensalidade, porque da forma como estava acontecendo, algumas academias, ao cobrarem taxas dos personagens, é como se o cidadão estivesse pagando a mensalidade da academia e ainda pagando uma outra mensalidade, de forma informal, através dessas taxas, que claro, sendo os profissionais de educação física cobrados pelas academias, esse valor estava sendo repassado ao consumidor. A fiscalização do cumprimento da nova lei será feita pelo Conselho Regional de Educação Física e na avaliação do CREF, o acesso gratuito do personal às academias representa um benefício para os profissionais e para a população. A ideia é que o personal e o cliente da academia façam a denúncia na ouvidoria do CREF, no site cref15.org.br, tem lá, você se identifica, mas bem claro, fica em sigilo, e você dando, e vai o CREF junto com o PROCON investigar isso, e caso haja, a própria lei já permite, e já está previsto, multas à academia e fratura. Você vai acompanhar agora as notícias direto do Parlamento Estadual? Em decorrência do crescente número de casos suspeitos do novo coronavírus no estado do Piauí, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí decidiu, através de ato, a suspensão dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual por 10 dias, a começar a partir do dia 23 de março deste ano de 2020. A medida visa prevenir a propagação do vírus, considerando os riscos que envolvem a realização de sessões e plenárias naquela casa. Tanto para os parlamentares, quanto para servidores, para a imprensa e para o público em geral. Nós estamos ficando por aqui, outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, você já sabe, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia, no canal 16.1 e também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Nós voltamos amanhã aqui na TV Band de Piauí, eu aguardo você. Até lá! Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.